Eu vou lavar aqui fora, mas eu vou lavar só o cabelo mesmo. Olha, ele vem com um desbolo na minha casa. E esse aqui é o shampoo. Linha linda que eu vou testar com vocês hoje pela primeira vez. Vou deixar aqui pra vocês também minhas primeiras impressões dessa linha da Rio, que é uma marca coreana. Resolvi lavar meu cabelo aqui fora. Vou começar então pelo shampoo. Gente, ele tem uma corzinha assim meio amba. Eu tô apaixonada por esse shampoo. Ele tem um cheiro fabuloso. O bom de lavar o cabelo assim de cabeça pra baixo é que dá pra lavar só a raiz, que é exatamente o que a gente quer, né? Dá pra aplicar o shampoo só na raiz. É muito cheiroso, muito cheiroso. Um cheiro assim de coisa botânica. Não sei por que veio essa palavra na minha cabeça. É um cheiro de coisa natural. Ai, gente, muito delicioso lavar o cabelo aqui fora, tá? Tô pensando em fazer assim sempre, tirando a dor nas costas. Mas parece que lava melhor, sabe? Aqui sai bastante água. Tô gostando muito de lavar o cabelo aqui fora. Tô achando assim até uma aventura. E aí vocês sabem que eu lavo meu cabelo duas vezes com shampoo. Esse shampoo faz uma espuma muito rica, muito abundante, muito gostosa. Enfim, foi uma experiência, tá? Usar essa linha. E daqui do lado de fora, então, a coluna já tá como? Meu Deus! Ai, morri! Ai, agora vamos aplicar a máscara. Ai, que coisa linda! Gente, que máscara linda. E que feioso essa folha de coqueiro caindo aqui atrás seca. Ai, olha! Hum, grossa a folha de coqueiro caindo aqui. Grossa! Tem cheiro de quim. Gente, minhas costas tão doendo. Shampoo também não ressecou nada, né? Não senti... Não senti de ressecar nada. Não sei não. Tô achando que eu vou gostar dessa linha. Olha, gente. Que vim muito macio. Ó! Ela fala que é nutritiva. Impressão minha ou meu botox tá indo embora? Ela fala que é nutritiva. O shampoo fala que é pra... Cabelo e couro cabeludo seco. Eu até estranhei porque ele é meio transgúrcido, né? Eu achei que fosse ser cremoso. Vou deixar agir aqui um pouquinho. Dando uma olhada aqui nos ingredientes. Vou te falar, hein? Tá deixando muita marca caríssima no chemelo. Extrato de romã. Óleo de semente de pinheiro. Óleo de semente de camélia. Óleo de gergelim. Extrato de arroz. Óleo de semente de damasco. Extrato de flor de madresilva. Flor de calênula do porto. Fruta mangasaica. Não sei o que que é. Extrato de semente de ameixeira. Óleo de semente de chave. Mais um moto do randandã. Extrato de flor de calêndula. Flor de ameixeira. Extrato de semente de chave verde. Extrato de flor de romã. Extrato de raiz de romã. Nossa. Adorei. Sim, meu cabelo cai um pouquinho, gente. Volte todo mundo. Ai, gente. Tô até evitando ficar falando por cima. Eu amo esse barulhinho de água. Não sei se vocês gostam. Eu acho tão relaxante. É uma das partes que eu mais gosto de lavar o cabelo aqui fora. É ficar escutando assim a água caindo. Quem me acompanha pelo Instagram sabe que aqui é uma casa de praia que eu tenho. E depois do meu último término, eu acabei mudando pra cá. E eu fui ficando, gente. Porque eu fui gostando demais. Apesar de ser uma coisa meio provisória, eu não consegui mais ir embora. A folha pendurada. Ela tá seca, mas ela ainda não... Ainda não caiu. Ainda não quis puxar, senão eu vou fazer uma sujeirada danada aqui. As outras estão tudo verdinhas, ó. Aqui. Tudo verdinhas. Então vamos lá. Vou secar. Terminei de secar. Gente, eu vou prendendo porque não aguento muito calor. Mesmo com o ar-condicionado ligado, é muito quente. Então eu vou... Cada mechinha eu vou prendendo. Gente. Ó. Ó. Olha como é que foi isso aqui. Faz isso daqui. Se ele estiver bem tratado, bem nutrido, bem hidratado. Muito macio. Olha. Ó. Enfim. Quem tá acostumado a seguir, acompanhar aqui as resenhas, eu acho que percebe muito claramente a diferença de um produto pro outro, né? Não é só... Não se baseia só no que eu falo. Acho que dá pra ver a diferença que o produto dá ou que ele não dá. Também a riqueza de ingredientes que essa máscara tem. Olha essa parte aí como é que ficou. Tá muito macio. Tá muito macio o cabelo. É claro que eu percebi. Conforme eu fui secando, eu fui percebendo o cabelo não muito macio. Mas eu ter soltado o coque, ele ter pegado tão fácil a forma do coque, me impressionou porque isso é característica de quando o cabelo gostou do tratamento. Sabe? Quando o cabelo tá muito maleável. É uma máscara realmente muito nutritiva. Ela promete ser nutritiva. E é isso mesmo. Bastante nutritiva. Eu amei. Amei. E ela tá aqui em casa acho que já há mais de um mês. Eu ainda não tinha testado. Queria ter testado antes. Muito maravilhosa. Gostei demais. Conta aí pra mim o que vocês acharam do resultado. Eu não conhecia essa marca. Eu nunca tinha usado nada deles. Não sei nem como é que fala o nome dessa marca. Rio. Não sei se é Rio mesmo. Eu estou impactada com a quali... Oi. Eu estou impactada com a qualidade, com a beleza desses produtos. E assim, eles têm uma cara de riqueza. Gostei demais, gente. Nesse momento que eu tô aqui gravando pra vocês, não faço ideia do preço. Se é caro, se é barato. Mas vou deixar pra vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. E foi isso, meus amores. Tô até meio vesga porque eu tô só olhando pra tela. Olhando como é que o cabelo ficou. Porque eu também tô conferindo aqui ao mesmo tempo que vocês. E foi isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo pra mim. Clica no curtir. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.